Olá, estamos aqui em mais um Devocional. Todo dia, diariamente, temos conteúdos para você aí de casa. Por isso, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe também com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo aqui da Lagoinha Orlando Church. Eu gostaria de falar com você hoje sobre falta de perdão. A falta de perdão é uma prisão, porém ela aprisiona apenas você. Você que talvez tenha sido ofendido, machucado, traído, você está numa prisão. Enquanto você não liberar o seu coração, enquanto você não liberar essa pessoa, você estará encarcerado. Isso mesmo. A pessoa que te feriu, a pessoa que te traiu, ela está lá, vivendo a vida dela. Mas você, você está preso. Preso a esse ressentimento, preso a essa mágoa, mas hoje eu quero dizer Ei, se liberta. Hoje é o dia de você quebrar essas correntes e decidir perdoar. Isso mesmo. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Eu quero te encorajar hoje. Decida perdoar. E talvez você fale, mas como? Como, Marcela? Eu quero te dar uma dica. Ore. Ore por aquele que te ofendeu. Ore por aquele que te feriu. Ore. Ore mesmo de coração, desejando bem. Não aquela oração rápida, mas ore. Intensamente por aquele que te feriu. Você vai ver como uma cura sobrenatural vai começar a encher o seu coração e vai começar a curar essa ferida da sua alma. Hoje, hoje é o dia de você perdoar e se ver livre dessa situação para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.